Criamos ao longo dos anos, por influência parental, cultural e social, bem como das próprias experiências imaturas, uma estrutura mental e emocional adulterada, autocentrada, calculista, interesseira, imitadora, estrutura preconceituosa, melindrosa, ressentida, retalhadora, escrava de várias formas de modismos sociais, incapaz de manter uma genuína e profunda intimidade com outro ser humano, uma estrutura insegura, medrosa e, portanto, dependente de vários sentidos de sua existência, uma estrutura cheia de traumas, manias, tendências, cacoetes, padrões de comportamento obsessivo compulsivo. Essa estrutura adulterada e adulterante, viciada na busca de poder, prestígio e prazer, com o passar dos anos foi se cristalizando por meio de grossas camadas de inquestionados condicionamentos. Até que alguns desses condicionamentos começaram a apresentar dolorosos conflitos existenciais, os quais deram abertura para o início da busca pelo autoconhecimento. Nessa busca, várias escolas ditas religiosas, espiritualistas, psicológicas, foram surgindo. E com elas, novas formas de condicionamentos, de ajustamentos, os quais, depois de uma observação aprofundada, se mostraram igualmente ineficazes quanto à transcendência de tal estrutura mental e emocional adulterada. Com anos de forçosas práticas, de métodos, sistemas, análises e crenças, chegamos na percepção de que a própria questão do esforço pessoal se mostrou igualmente ineficaz quanto à transcendência de tal estrutura mental e emocional adulterada. A maturidade desse processo de autoconhecimento nos lançou numa espécie de beco sem saída, numa percepção da futilidade da busca, do esforço, da filiação e culto a qualquer sistema de crença, e num sentimento de total impotência e da necessidade da ocorrência de algo interno, algo independente de uma ação pessoal calculada, algo que produzisse uma significativa e libertária mutação psicológica. Uma mutação na qualidade da nossa percepção e interação com o que pensamos ser a realidade do viver, e que nos libertasse de vez das várias formas de adulteração psicológica do nosso passado limitante. Nesse beco sem saída, toda a doação psicológica deixou de fazer sentido. Frequências, escolas e seus módulos de mistérios, crenças, rituais, sistemas, programações, drogas psicoativas, bebidas enteógenas, rezas, súplicas, meditação organizada, a relação com um Deus concebido num período de profunda confusão, as mensagens de seres ascensionados, de seres de outra dimensão, de espíritos evoluídos, de santos ou de gurus. Tudo isso deixou de fazer sentido, pois foi visto como novas formas de condicionamentos ilusórios. Uma vez que vimos a formação da débil estrutura mental e emocional adulterada, bem como as limitações que elas nos impõem no sentido de conhecermos a verdadeira liberdade, felicidade, paz e comunhão, surge a pergunta, estamos fadados a seguir reféns dessa débil estrutura até o nosso último suspiro nesta vida? Mas é verdade. Temos visto que o cérebro, de grande parte das pessoas, com o passar dos anos, sofre uma mutação negativa, a qual faz com que o próprio cérebro se deteriore por meio de doenças como o Alzheimer ou a demência senil. Demência, isso lembrei do médico. Seria a utopia de nossa parte esperar por uma mutação pela qual o cérebro funcionasse num nível desconhecido de lucidez, onde o mesmo não fosse mais desestabilizado por meio da identificação ilusória com as várias formas de medo? Uma vez que, por meio do exercício da observação, nós descartamos todos os condicionamentos provenientes de nossas antigas crenças, o que poderia produzir em nós uma significativa e centrante mutação psicológica? Se nós descartamos essa ideia de Deus, de espíritos evoluídos, de mestres, o que poderia produzir essa mutação no nosso cérebro? O que é que poderia fazer de nós adultos realmente maduros? Ou seja, seres que não mais se identificam com o conteúdo do fluxo mecânico e não solicitado de pensamentos que causam medo. E é verdade. Já vimos que o que produz inquietude e confusão são os nossos pensamentos. E já tentamos, por meio do próprio pensamento, acabar de vez com a confusão, com a inquietude, o que se mostrou ineficaz. Se o exercício do pensamento não foi capaz de solucionar a inquietude que ele mesmo provoca, o que poderia solucionar de vez tal estado de inquietude produzida pela mecanicidade não solicitada do pensamento? E aí E aí Obrigado.